Você só sabe nadar cachorrinho, quando você erga um malão, você nada em círculos. É, então eu dei uma volta, miudinho, na segunda volta, era um médio, 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 me ajuda, vem cá, corre! Na terceira volta era o grandão, 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 aquilo se tornou enorme na minha frente, quando eu vi, se levantou uma boca gigantesca, uou, maior que a do Mick Jagger, a da Angelina Jolie, uou, o cara que vem na minha direção e fruta! Eu fui engolido por uma baleia, vocês podem não acreditar, mas eu fui engolido por uma baleia. Sabe qual é a probabilidade de um homem ser engolido por uma baleia? É, uma em um quadrilhão. Eu fui engolido por uma baleia. Mas sabe o que aconteceu lá dentro? Caralho fantástico, fantástico. Eu estava sentindo meus braços, eu estava sentindo minhas pernas, eu estava respirando. Aquilo que estava me matando, ou seja, os meus músculos que não resistiam mais, agora eu estava sentindo voltar o vigor a eles, aos braços. Eu digo, cara, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou respirando, cara. O que é isso que está acontecendo? Meu pulmão está cheio de ar. Descanso para as minhas pernas, para os meus braços. Cara, que limbramento. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, obrigado, porque tu mandou esse ser gigantesco dessa forma para me livrar. Ah, como tu é bom. Sabe, eu estava ali dentro daquele ser, cheio de alga pela cabeça, aquele cheiro de peixe. O negócio era terrível. Mas quem liga para isso se está vivo? Eu estava vivo, cara. Aí eu estava, comecei a falar com Deus, fiz uma oração. De repente eu senti uma pressão na minha cabeça, uma pressão muito forte. Porque aquele ser desceu as regiões mais profundas da terra, cara. Aí eu comecei a falar com Deus e agradecer a Ele. Obrigado, Deus, porque me deixou livre de atento. Obrigado, Deus, porque me livrou da morte. Tua mão repousou sobre mim. Foi lindo, cara. Daqui a pouco eu olhei para o lado. Ah, eu olhei para o lado. E eu vi ele. Ah, eu vi ele. Foi ali a primeira vez em que nós nos encontramos. Cara, eu conversava com ele. Ele conversava comigo. Tá certo, era um momento de delírio. Mas, enfim. Nós fizemos uma amizade muito legal. E nós compomos vários reggae roots. Vários reggae roots lá. Ou seja, enfim, você vai pra lá. E tem outra música que a gente compõe que ainda vai ser lançada no nosso próximo CD que se chama Eu Fui Vomitado. Vocês sabem que você já se sentiu mal na vida, né? Já. Eu sei que já. Já. Eu sei. Tenho certeza disso. Acho que talvez aqui nenhuma pessoa ainda não passou por isso. Mas, enfim. O fato é que quando você se sente mal, Tudo aquilo que está no seu estômago vem à boca. E parece que volta para o estômago. E parece que vem à boca. E parece que volta ao estômago. Nossa, é terrível. A sensação é mais ou menos essa. A grande intenção. Exagero à parte é mais ou menos assim. O fato é que eu era isso dentro da baleia. Eu estava causando isso no bicho. Tá certo que eu... Talvez eu seja um pouco enjoado, né? Mas o fato é que eu enjoei o bicho. É mais ou menos assim. Eu estava no estômago. Então eu ia até a boca. E voltava para o estômago. Eu estava no estômago. Eu ia até a boca. E voltava para o estômago. Até a boca. E voltava para o estômago. E voltava para o estômago. E voltava para o estômago. E eu não aguento mais. Eu estou tentando enjoar. Não, para. O que é isso, meu? Ô, bicho. Você decide. Quando eu pensei que eu ia, ele foi. O Wilson! Não! Não! Wilson! 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 Não! Wilson! 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 Não! 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 Estava eu no meu lamento, na minha dor, no meu pranto, quando daqui a pouco eu fui. Esse barulho significa que eu fui vomitado. Você nunca vai ser vomitado na vida. Se eu for para pensar qual é a probabilidade de você ser vomitado na vida, não, ela não existe. Eu sou o único homem que pode andar por aí com o peito estofado e desliga a banda dizendo Eu fui vomitado. Ah, ser vomitado é uma dádiva. É o peito da paz, Deus. Eu fui vomitado. Bom, o fato é que eu tinha sido vomitado à beira da praia. Isso. Aquilo tinha um músico verde envolvendo meu corpo inteiro. Eu olhei para trás e eu vi a baleia batendo a cauda na água como se dissesse tchau, quem enjoado. Vai, pode ir. Então, eu procurei um lugar para me secar e eu achei uns arbustos e eu comecei a me secar daqueles arbustos. E tirar aquela goma verde, aquele negócio que estava grudado em mim, sabe? Eu comecei. É, não, 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 não. Eu me fraquei. Que tinha o oceano. Aí eu fui e tomei um banho. Eu fiquei limpo. Fiquei limpo. Bem-vindo. Mas eu estava dentro d'água. Quando eu olhei, acima da corba das águas, eu vi fumaça. Fumaça. Então, eu fui entrando para dentro do oceano, entrando para dentro do oceano, enquanto eu vi... Mini vi, cê vai pra lá. Mini vi, cê vai pegar. Deus. Tu escreves certo por linha certa. Ele me colocou diante do propósito. Estava eu diante de mim. Não tinha mais para onde ir, não tinha para onde fugir. Sabe o que eu fiz? Tudo bem. Já que o senhor me enviou até aqui, eu vou morrer. Era o que eu tinha na minha cabeça. Eu subi até o monte mais alto daquele lugar. E subi. Lá em cima, eu conseguia ver toda a cidade de Mini. Três dias para caminhar a pé. Cidade grande. Tinha seus portões, os portões principais, bem lacrados, bem fechados. Eu disse, uau, que cidade enorme. Tá bom. Eu vou me preparar aqui. Eu vou descer lá e eu vou fazer a minha parte. Então, deixa eu jejuar, deixa eu orar, falar com Deus, eu vou aclarar. Em cima daquele lugar não tinha uma pedra, não tinha um arbusto, não tinha um espinheiro. Nada. Era só sol. Só isso. Não tinha sombra. Eu fiquei ali por algumas horas clamando, orando, falando com Deus. Deus, me enche com a Tua Palavra. Coloca no meu coração, coloca na minha boca. Que eu esteja inflamado lá embaixo, falando de Ti, das Suas verdades. E me livra, me livra do mal. Me livra do mal. Então, quando eu me achei pronto, me enchi o pulmão de alho e coragem e desci até a nível. Ei, cidadores de viver, assim diz o Senhor, virá, ele virá sobre esta cidade e virá com juízo. E sua mão pesará sobre vós, porque vós tem feito tudo aquilo que é imoral, que é ilícito, diante dos olhos do Criador dos céus e da terra. Nós somos desobedientes, soberbos, orgulhosos, divindas, arrependentos. Mas já não há mais tempo. Porque o Senhor me disse que ele virá com salaiua de fogo sobre esta cidade, com o exército dos inimigos. Entrarão, se enfarão, acabarão com tudo. E não sobrará pedra sobre pedra. Agora, vocês que estão aqui, sentados nesta mesa, comendo arroz, fechão e batata frita. Com licença, depois de mais dias que eu não conto, desculpa. Deve dar melhor de falar, comendo umas coisas dentro da varela. Obrigado. Arrependa, se arrependa da terra, tá bom? Ou não, não sei, eu só estou dando um recado, tá bom? É isso aí, obrigado. Então, façam isso, façam isso, pedem para sair, peçam para sair, pedem para sair, pedem para sair, pedem para sair. Porque o negócio vai ficar feio, cara. Era mais ou menos esse o recado que Deus me deu. Eu fiquei três dias falando dia e noite naquela cidade. Eu percorri toda ela a pé. E quando eu cansei, eu achei que tinha enrola em todo canto. Eu subi de novo com o monte. E falei com Deus. Deus é o seguinte, cara. Eu fiz a minha parte, agora tu vai fazer a tua. Tu vai vir com fogo, exército inimigo, acaba com tudo. E é isso, tá? Vamos ligar. Bate aqui. Valeu. Então tá, eu fiquei sentado esperando Deus dizimar a população dos inimigas. Valeu, Deus! Demônio, acaba com tudo. Quero ver, quero ver a poeira levantar o fogo, quero ver o grito daqui de cima. Quero ver o grito daqui de cima. O grito, ó. Quero ver se o povo agonizando, se o povo morrer é pecador, tudo pecador. Pecador, valeu, pecador! Vão tudo morrer. É isso aí, vai lá. Acaba com eles. Vai. Vão tudo morrer. 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 Eu acordei no outro dia Com a pele completamente queimada O som Rachando Cabeça parecia que abri no meio Sol direto batendo em mim Sol do deserto Estava todo completamente queimado Tostado do sol O que é isso? Olhei para a Nínive inteira Intacta O que é isso? O que é isso que eu ia fazer? Estou aqui fazendo a minha parte Estou aqui queimado do sol Não trouxe nada O que é isso? Fiquei o dia inteiro de novo Olhando para a Nínive Nada aconteceu Nada Nada Eu não ouvi nem uma criança chorar lá embaixo De qual? O que é isso? A noite veio dormir Deus a noite fez crescer por detrás de mim Uma árvore Que quando chegou a essa altura Abriu seus ramos Seus galhos sobre mim E me produziu sombra É Livramento Paz Sombra E quando eu acordei pela manhã Ah A brisa do deserto Batendo naquelas folhas largas Eu então acordei A sombra estava sobre mim E então Um pouquinho mais acima Eu bati a cabeça nas folhas E contemplei Aquela beleza de Deus Eu disse Oh Deus Como tu é bom Olha o que tu fizestes para mim Tu me deste o livramento Fizesse crescer a planta Não tinha Eu não tinha Me cumpriu Ai Mas o que eu olhei de novo para baixo O Nínive estava Lá Eu não entendo senhor Não, não entendo Você me traz até aqui Para fazer isso Correr o risco de vida Lá embaixo E continua Eu fiquei novamente o dia inteiro ali E o que aconteceu foi que Eu dormi E a noite Deus enviou um verme Um verme Da parte de Deus Que veio E comeu a raiz da planta A planta caiu Ao meu lado E aos primeiros raios de sol da manhã Ela ficou sequíssima ao meu lado Seca Desidratada E quando eu levantei de novo Com a pele rachando A cabeça Da Zique Iria se abrir Eu dei uns passos para trás E a planta se quebrou Debaixo dos meus pés Dei uma ira sobre mim Deus Como é que tu faz isso, cara? Tu faz a planta nascer Depois tu mata ela, cara Olha aqui Tu matou a plantinha Tu matou a plantinha Tu matou a plantinha Tu matou a plantinha E ele disse Mate Opa, quer dizer Matei Matei Vocês entenderam a referência Matei Jonas Olha para mim e vi agora Eu olhei Ela estava inteira ainda Jonas Tu te compadece de uma planta Que tu não fez crescer Tampouco Teve contribuição Na sua morte Eu a criei Dei vida E também é sem fim Jonas O que tu vê? Uma cidade pecadora Não, Jonas Eu vejo possibilidades Aí embaixo Aí embaixo Há mais de 150 mil pessoas Animais Mulheres Crianças Idosos Sabe Eles se arrependeram Jonas Como é que é? Eles se arrependeram Jonas Como assim? Jonas Eles ouviram tua palavra Eu não mais destruirei Línea Vai sim Vai Pode destruir agora Vai Vai sim Destrói agora Destrói agora Porque afinal de contas Eu não peguei um barco Errado Fui lançado no mar Quase morri Pra estar aqui agora Arriscando minha cabeça Aí embaixo Pra você dizer Que não vai mais destruir Essa cidade Porque eles se arrependeram Que isso Vai acabar com eles Vem Vem com o fogo do céu Eu sei que tu podes Tua mão é poderosa Tu podes isso Mas eu também sei Que tu és Tu és pura compaixão Eu sei que tu és Puro amor E eu sei que tu podes Reverter uma sentença Eu sei que tu és Aquele É o único Que pode Jonas Olha E vê Diante dos teus olhos Eu te mostrarei O que aconteceu Lá embaixo Com os nem-de-vidas Que ele curei Para ele São todas as coisas O que dei por ele Para ele São todas as coisas O que dei por ele São todas as coisas São todas as coisas A ele A ele A glória 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 Para sempre Amém A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Ao Deus de Jonas, eu rezo, eu oro, eu rezo, eu oro, eu nem sei como me expressar diante dessa situação, mas eu como rei, eu tiro as minhas joias, os meus anéis, tiro minhas vestes reais e eu desço do trono, desço de um lugar de vaidade, de comando, de governo e eu visto planos de saco. E eu jogo cinza sobre minha cabeça, cinzas em sinal de humilhação, porque quem sabe o Deus de Jonas recorre sua mão e não virá com juízo sobre nós. É o que eu faço. A voz do profeta entrou nos corredores desse palácio. Foram dias de tortura, dias de angústia, porque de longe eu conseguia ouvir a voz dele gritando pelas praças, pelas ruelas, dizendo que viria justiça e que a mão do Senhor pesaria sobre nós, porque nós estamos andando em total desobediência, pecado e moralidade. Mas eu não sabia disso. Porque tudo o que fazíamos, achávamos que era correto, achávamos que era lícito. Mas de repente vem algo no nosso coração e começa a queimar e ater e dizer que tudo o que estávamos fazendo é errado. Eu não sei o que é isso aqui dentro, eu não sei o que é isso. Eu não sei se você sente isso aí dentro. Mas o que queima aqui começa a dizer o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que desagrada a um Deus que eu nem mesmo conheço.